Aos 62 anos, o velejador Ricardo Conde conquistou o título de vice-campeão brasileiro da classe Fórmula Windsurf e o terceiro geral no sul-americano. A competição aconteceu em Maragogi, no estado de Alagoas, e reuniu cerca de 150 velejadores. Terminou aqui em Maragogi, Alagoas, o campeonato sul-americano de Fórmula Windsurf. Participei aqui durante cinco dias e terminei em terceiro lugar geral do continente. O campeonato valia também para o Campeonato Brasileiro e como o primeiro colocado não era brasileiro, eu fiquei como vice-campeão brasileiro esse ano de Fórmula Windsurf, sem contar o fato de ser o primeiro veterano acima dos 60 anos. Fico muito feliz de poder estar aqui, levar esse resultado para Guarapari, estar aqui em outros estados também divulgando o nome da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.